Música Olá amigos conhecidos do Haters, tudo bom? Então, eu vou falar um pouco sobre uma coisa que tá me irritando um pouco Porque eu acho que todo mundo já teve pelo menos alguma experiência em trânsito Eu não tô querendo falar sobre trânsito, se você já teve dirigindo ou não Tô querendo falar se você já pegou ônibus, se você já pegou táxi, já pegou carona Já foi de lotação, ônibus, colégio, tanto faz O interessante é já ter participado em algum momento da sua vida numa experiência de trânsito Seja batida, ou então você viu uma batida, você viu alguém, algum acidente Ou você viu algum atropelamento, sei lá, qualquer coisa Você viu alguém passar sinal vermelho Você alguma já teve, alguma vez você já teve uma experiência de trânsito E ultimamente tem me irritado demais do trânsito Porque eu sou uma pessoa que acaba usando bastante o carro, bastante ônibus, bastante táxi Porque eu não fico parado no mesmo lugar, infelizmente, né? Eu gostei muito de poder ficar na minha casa, porque a minha casa é o meu lar E o meu mundo é meu lar Mas não é bem esse o ponto Eu quero falar que tem que existir algum tipo de momento Onde você tem que sair de casa pra pegar um táxi Ou você pegar um ônibus, indiferente do ponto E tá se tornando uma coisa extremamente chata Uma coisa que as pessoas não se ligam mais nisso As pessoas estão ficando chatas com isso Elas estão ficando maníacas Não interessa que cidade você esteja Não interessa mesmo se você já andou de carro em São Paulo, Rio de Janeiro Florianópolis, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador Cuiabá, qualquer cidade Tá todo mundo uma coisa meio neurótica Parece que todo mundo tá virando aquele personagem do desenho do pateta, sabe? Acontece um fenômeno estranho O Sr. Walker se deixa levar pela forte sensação de poder Sua personalidade muda completamente E de repente ele se transforma em um monstro incontrolável Um motorista diabólico O Sr. Walker é agora o Sr. Wheeler O motorista Mais ou menos aquele personagem perfeito É o Mr. Wheeler e o Mr. Walker O Mr. Walker é a carinha todo certinho Que anda super bem, não sei o que Super educado O Mr. Wheeler é o cara que vira A partir do momento que senta atrás de direção E a coisa tá ficando meio exagerada Porque se tu chegar pra alguma pessoa que você conheceu no dia Ou sei lá, algum conhecido, um conhecido seu E você fala Cara, você tá dirigindo de uma forma estranha A pessoa acaba de falar assim Não! Não tô! Não é! É muito 8 ou 80 Parece que ninguém sabe mais levar a coisa com tranquilidade Quando se trata de direção As pessoas acabam cortando tua frente Dias atrás eu consegui presenciar uma das coisas mais sem noção da vida Eu tava parado numa sinaleira Um farol, depende de onde você ouve Que conhece o termo Tava ali esperando o sinal ficar verde pra mim Que eu estava de carro E uma mulher parada com um carrinho de criança Na faixa de segurança Esperando ficar verde Pros carros Quando ficou verde Ela olhou e saiu correndo assim Tipo Uou! E atravessou e eu fiquei Que que é isso, cara? E o carro que tava do meu lado quase atropelou ela Porque viu o verde E tocou um foda-se Só quando ele travou em cima da mulher Que ele percebeu que tinha alguém atravessando Durando o sinal verde É maluco isso Mas o que eu quero dizer A coisa tá tão neurótica Porque dependendo do jeito como você falar com alguém no trânsito É capaz de você muito bem vivenciar A mesma experiência que tem os personagens Que são mortos pelo Dexter Você pode ser cortado em trocentos pedacinhos E você jogar no fundo do oceano Apenas porque você falou Se liga aí Liga o pisca Vai tomar no teu cu Não, vai tomar no teu cu Também realmente às vezes pode dar um grande problema, né? Mas pelo fato de tu Cortou a minha frente A gente viajou agora dias atrás A gente foi daqui de Porto Alegre até Florianópolis de Cabo São seis horas de viagem Nessas seis horas de viagem São praticamente uma loucura Porque todo mundo cortando a tua frente Tu anda a 110 km Que é o limite As pessoas conseguem ir a 140 km Se tu dá um sinal de luz Porque a pessoa passou por ti A 140 porque alguma coisa aconteceu Ou porque Enfim Tu sabe que tem algum problema na frente É capaz do cara parar o carro E dar um soco no teu vidro Porque tu deu um sinal de luz Avisando que tinha alguma coisa Por sinal Se você dá sinal de luz Avisando que tem blitz E você multa pela polícia Então se você evita fazer esse tipo de Avisar que tá vindo blitz Pro cara que tá vindo a 140 Deixa ele se fuder Ele merece tomar no cu Porque ele tá indo a mais de 110 Ele merece tomar no cu Se ele tá indo acima do limite E também dentro da cidade Eu não entendo, cara É aquela coisa Você tá andando A 40 km por hora Sendo que tem logo adiante Um radar de 40 km por hora Ou seja Tá andando a 60 Tem um radar de 60 na frente Tem sempre um filho da puta Que passa a 80 Sempre Não interessa Tu tá andando a 40 O filho da puta vai passar a 80 Tá andando a 60 O filho da puta vai passar a 80 Quando chegar no radar O cretino passa a 40 Cara O radar é 60 Porque tu vai andar A 40 Não tem sentido essa porra Depois fica um carro Porque um carro diminuiu a velocidade O cara que tava indo a 60 Vai ser obrigado a diminuir E o cara que tá vindo atrás Diminui também E o cara que tá vindo atrás Diminui também E aí depois tu vai entendendo Como é que se forma Engarrafamento Num lugar que não tem Não tem redução de pista São duas pistas E isso é absurdo É imbecil Eu ando muito irritado com o trânsito Demais Coisa que também Eu fico mais irritado ainda Já tá no engarrafamento Engarrafamento já é estressante Já é aquele momento Que eu fico Puta que pariu Tem a merda De um monte de carro na minha frente Mas não tem o que fazer A não ser que tu tenha Uma rua que você possa pegar pro lado Não tem Vai ter que ficar ali Então Porque sempre tem um babaca Um infeliz Que resolvem Ah, olha só Se eu buzinar aqui O carro lá da frente vai desaparecer O outro carro vai voar E esse carro aqui na minha frente Eu vou fazer assim, ó Pro lado Ou sei lá Ou então vai conseguir quebrar Uma das leis da física Que dois corpos não podem ocupar O mesmo espaço Dois carros vão ficar no mesmo espaço Pro filho da puta Que buzinou Que tá assim Pé, 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 pé Vai conseguir passar Impossível isso Você que faz isso, por favor Eu vou te perguntar Por que você buzina? Me explica Se tu conseguir dar uma explicação Plausível Eu juro Eu nunca mais reclamo De cara que buzina Em engarrafamento É sério Eu nunca mais Quando eu tô no ônibus Eu vejo assim Tipo, não tem pra onde ir Tu tá no ônibus Tu fica olhando Olha, não tem pra onde ir E sempre tem o cara Pé, 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 pé Não tem, cara Sério Para Nem dá pra falar de multa, né? Porque se começar a falar de multa Todo mundo começa a te falar Eu odeio multa Eu não sei o que Mas, bom, multa tá aí pra acontecer Pra você se fuder De alguma forma Porque você quebrou Alguma das regras Que você tem que cumprir Porque são trocentas regras De segurança Então não dá pra reclamar Mas, claro, que é um porre Ter que pagar a multa, né? Pô, 200 pila indo embora Porque você deu uma rateadinha No trânsito Então tem que ter muita atenção É isso aí Então esse é o vídeo da semana Eu vou responder Algumas coisas que perguntaram Do vídeo da semana passada E aí vai Primeira pergunta Goku Não sei como é que se fala isso Concordei com você Até a parte que falou Que de crianças Deveriam se acostumar com isso Eu acho que É só a partir de uma certa idade Para explicar isso pra elas Não, cara Eu acho que Desde pequeno Uma criança tem que ter Naturalidade de entender Facilmente A condição sexual Das pessoas Não interessa Ela vai entender Com facilidade Homem que gosta de homem Mulher que gosta de mulher Homem que gosta de mulher Enfim Não interessa Eu acho que Quanto mais cedo Melhor Mais fácil de absorver isso Paciência Se tu pensa diferente Dota 2 é legal Foi o Henrique Bissoni Que escreveu Cara, que bom Eu adoro Dota Eu adoro mesmo Prefiro mil vezes Dota Do que LOL Mal aí, gente Gabriela Hesh Volta Carol KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKX Ah, cara vai voltar Certo? Isso aí, até semana que vem Falou Tchau, gente Obrigado Tchau, tchau